Nos tempos longínquos da Conferência Geração Santa, quando ainda se chamava de Primeiro Período, havia um problema importante no meio dos adolescentes. Ninguém compartilhava nos pequenos grupos. Eu sentia que era muito complicado. Todos ficavam em silêncio ao redor do monitor. Ninguém abria a boca para falar nada. Me lembrava até da aula online, quando o professor fazia suas perguntas. Nós não sabíamos o que era conversar. Não tinha como enviar meme e figurinha no compartilhar a mensagem. Nós não sabíamos só falar através de memes. A gente não achava o botão de enviar. E se não tinha o botão de enviar ou compartilhar, como enviar ou compartilhar para o monitor se não tinha o botão para enviar ou compartilhar para o monitor? O silêncio era ensurdecedor. Não consigo entender o que eles falam. Sinto que estou entre neandertais. Como se comunicam? Qual idioma eles falam? O que é TikTok? Onde é o Free Fire? Geração Santa, me ajude! Diante desta questão, os irmãos da coordenação se uniram para solucionar este grande problema. Irmãos, após o jejum de dez dias no Monte Sinai, recebi uma revelação divina. Do céu caiu este grande projeto. O que é que está acontecendo, irmão Rogério? Eu nunca entendi. Eu não estou entendendo nada. O que é isso, esse negócio? É um negócio doido. Meu Deus do céu. Irmão Rogério, me dá uma solução. Fala alguma coisa, irmão Rogério. Irmão Rogério. Irmão, estou perdendo a voz, irmão. Pelo amor de Deus. Oi, irmão Rogério. O irmão perdeu a voz aqui, irmão Rogério. Pelo amor de Deus. Eu já estou com a dor na coluna aqui. O irmão está caído aqui desesperado, irmão Rogério. Oi, irmão Rogério. Por favor, irmão Rogério. Fala alguma coisa aí. Esse vai ser o hit dessa conferência. Está demais. Vocês não perdem por esperar. Depois disso, tudo mudou. O Papo Legal veio para revolucionar a história da Conferência Geração Santa. Nada mais de compartilhares enfadonhos e adolescentes em silêncio. Hoje, o Papo Legal pode ser legal. Nossa, o Papo Legal mudou a minha vida. Finalmente consegui conversar. Eu agora consigo me comunicar com as pessoas. E quem fez isso foi o Papo Legal. O Papo Legal me rendeu até uma entrevista de emprego. E agora eu pago a minha conferência. Assim, os meus pais ainda pagam a minha alimentação. Enfim, mas agora ninguém vai precisar pagar a alimentação porque está todo mundo em casa. Bom, o meu depoimento é muito obrigada ao Papo Legal. Obrigada, Papo Legal. O momento que compartilhar agora é muito mais gostoso. A gente se sente à vontade, tipo assim, para conversar sobre tudo, para contar com as coisas para as nossas amigas, para fofocar, para bater papo. Meu Deus do céu. Eu sinto uma revolução muito grande. Uma mudança extraordinária. Obrigada, Papo Legal. Obrigado, Papo Legal. O momento do compartilhar agora é muito mais gostoso. Oh, graças ao Papo Legal, hoje eu sou uma pessoa bem-sucedida, dono de uma empresa de sucesso. A Microsoft, isso mesmo. A Microsoft te agradece, Papo Legal. E pode parecer engraçado, mas você é muito legal, Papo Legal. Obrigado, Papo Legal, por ser legal. A Microsoft, 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 a Microsoft